Fala galera, meu nome é Rodrigo, sou professor de Vedminton do Grupo Fundo São Paulo Estou aqui para mais uma videoaula O objetivo da nossa videoaula de hoje é o fortalecimento das articulações de joelho e tornozelo Um exercício que a gente chama de propriocepção O que nós precisamos? Só uma bolinha Se nós tivermos um companheiro em casa, fica mais lúdico, um pouco mais divertido o exercício Dá para fazer também, mas hoje eu vou demonstrar para vocês que também dá para fazer sozinho Então o primeiro exercício nosso, só numa perna, vai flexionar um pouquinho o joelho E vai se manter em equilíbrio, por um minuto, sem coçar outra perna no chão Depois a gente inverte um minuto cada perna, três vezes cada uma Segundo exercício, de frente para a parede, a bolinha na mão, perna flexionada também, igual no meu exercício E eu vou começar a jogar a bolinha, sem pôr outro pé no chão E aí eu jogo ela mais alta, mais baixa, e aí eu vou invertendo Se eu tiver um companheiro para me ajudar, melhor ainda, aí você joga um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais embaixo Você força a pessoa a causar um desequilíbrio, é mais interessante Terceiro exercício, também de frente para a parede, agora saltando de leve ali no tornozelo e trabalhando com a bolinha E vai, uma mão, outra, mais para frente, mais para trás, tranquilo Próximo exercício, saltando frente e trás, no lugar mesmo, agora tem um saltinho, da frente e para trás E aí eu vou trabalhando a bolinha lá também, igual, mais alto, mais baixo, sempre frente e trás Lembrando, todos os exercícios, três séries de um minuto cada perna Próximo exercício, salto lateral, igual, então vou saltar aqui de um lado para o outro e vou trabalhando Assim eu vou O importante da bolinha, pessoal, é para tirar aquela ideia de ponto fixo e forçar a gente a perder o equilíbrio mesmo Próximo exercício, sem a bolinha agora Perna flexionada, eu vou saltar e trocar a perna Saltar e trocar a perna Estabilizei, salto de novo Estabilizou, salta de novo E o último exercício Perna flexionada e de olho fechado Mantendo lá um minutinho com o olho fechado Beleza? Quem estiver achando que ficou bem tranquilo, já está fazendo bem Uma maneira de também dar uma dificuldade a mais Você coloca um colchonete E vai fazer tudo em cima do colchonete Porque o colchonete vai causar uma instabilidade em vocês Beleza? Galera, é isso aí Lembrando a importância de se manter em quarentena nesse tempo difícil que estamos passando Para que logo, logo a gente seja juntos de volta Valeu, abraço